O Forever tá sendo cancelado por uns tweets antigos em que ele fala que tão fora de contexto de 6 anos atrás. E os tweets envolvem uma suposta questão de pedofilia. Mas um caso de um suposto crime que ao invés da pessoa ir denunciar no lugar certo, ela pensa que é muito melhor você ganhar biscoito e postar tudo o que aconteceu na internet. O intuito nem é ganhar biscoito, o objetivo é criar uma treta ou tentar fuder o cara. Não é possível que só eu deva pensar assim. O curioso fato de que você demora 6 anos pra postar algo na internet não vai fazer a denúncia, achando que é muito mais válido um post no Twitter do que uma conversa com um delegado. Mas vamos com calma, o Forever é um youtuber de Minecraft com 3 milhões de inscritos. Ele é da turma do Venom Extreme e companhia, tendo vídeos aí de pelo menos 11 anos atrás. Fala aí galera do YouTube, tranquilo? Eu vou tá fazendo vídeos agora de gameplay de Minecraft no meu canal. E fora Minecraft eu vou ter gameplay de vários outros jogos. E tutoriais. Eu quero fazer vídeo de Minecraft pra começar, porque é um jogo que eu sei que eu manjo, né? Eu conheço e eu sei que tem muita gente que gosta de vídeo de Minecraft. E hoje o cara tá muito, mas muito bem de vida. Foto em Las Vegas, passou a virada de ano dentro de um cruzeiro junto com o Gularte. E tava tudo indo bem pra ele, até que começaram a postar as coisas lá no Twitter. Eu vou deixar claro que tudo que eu mostrar aqui já foi postado e já tá censurado. Além de tá tudo cortado, o que é uma pena de que no Twitter isso não tenha muito valor na hora de você fazer um julgamento sobre uma pessoa. Pensei muito se postava esses prints, mas achei que deveria, porque é no mínimo estranho, tantas pessoas chamando o mesmo cara de pedófilo, seja na brincadeira ou não. Tinha um motivo e sabemos qual. Ele flertava com menores abertamente. Ok, então quer dizer que o cara já era chamado de pedófilo há muito tempo atrás. E olhando a carreira que esse cara construiu, que dá a entender que essa treta já tava resolvida. Então caso não tenha nada novo, qual que é o intuito dessa postagem? Questão essa que não ironicamente, não é destacada em momento algum desse post. E pelo que tão falando dele aqui, não fica claro se o cara é pedófilo ou não. É solto no ar uma questão e deixado pro pessoal no Twitter decidir isso. E mais adiante é enfatizado em outros posts de que a idade da menina era entre 14 e 15 anos. Esse perfil censurado acabou postando. Que Gótica nem parece que tava ouvindo Oni Direction. E o Forever logo abaixo responde. Que olhar sedutor, vamos se beijar? E de rebote o cara respondido. Isso na seria pedofilia? E pelo que eu vi no vídeo da Amy Carey, parece que ele já era um cara marmanjo quando tudo isso aconteceu. Ele tinha em torno ali dos seus 20, 21 anos. E por que, meu Deus, por que que o cara vai se meter com menor de idade? Sexy sem ser vulgar. E logo abaixo a resposta do cara. Ai, que garoto de 10 anos gostoso. Meu Deus, que cara pedófilo. Eu e a pessoa censurada, tínhamos combinado que se ela pegasse 800 follows e eu 2k antes do Natal, no dia iríamos postar uma foto nossa. Pois é, a gente combinou, lembro. Bora, fia. Manda nude então. Isso daí é pedofilia. Isso me parece muito que o cara tava nessa vibe de fazer piada de humor negro envolvendo foto de menor de idade. E eu não acho que ele seria tão burro a ponto de pedir um nude assim, pleno Twitter pra uma menor. Em um local onde todo mundo possa ver, inclusive a própria polícia federal. E mesmo que esses tweets estejam cortados e fora de contexto, imaginar um contexto aceitável pra tudo isso daqui, mesmo que seja só humor, isso pega muito mal. É como o lance do Júlio Cossiello e das piadas que ele fazia. E agora o Ministério Público Federal tá pedindo a condenação dele. A diferença é que o do Júlio, isso vem rolando há um bom tempo. E o do Forever, por algum motivo, quiseram reviver isso do mais absoluto nada. E eu me coloquei no lugar dele como se eu tivesse feito aquilo, pra tentar achar uma saída ou uma justificativa pra essa situação. E pela primeira vez desse canal, eu não sei o que dizer e nem o que pensar. Essas ideias de cunho sexual pra cima de uma menor de idade, cara, isso é muito zoado em qualquer contexto. É válido sim a indignação do pessoal. Por outro lado, condenar o cara recentemente por uns tweets feitos há quase 10 anos atrás, também não me parece muito justo, tem a chance de realmente tudo isso ser piada. E hoje o cara se sentir completamente arrependido pelas coisas que fez. Tanto que não existe nenhuma outra polêmica na vida do cara que envolva isso recentemente. E essa é provavelmente a última vez que eu vou postar um print disso. Mas tirem suas conclusões. Eu acho muito estranho várias pessoas chamarem o cara de pedófilo e ainda chamarem a atenção dele quando ele tava claramente flertando e sendo esquisito com menores de idade. Todos os tweets ainda existem, então podem conferir se quiserem, mas procurem pelo arroba antigo dele e não o atual. Enfim, é isso. Cara, de novo, qual que é o intuito da pessoa em fazer esse tipo de post? E eu não acho que o cara pedófilo que configura o crime de pedofilia é outra coisa. Mas também eu não acho que o cara tá certo. De novo, trocar ideia com menor de idade com cunho sexual pra mim é muito zoado. Ainda mais porque teve uma insistência da parte dele nesse tipo de interação. Tudo isso sem nem sequer ter imaginado de que isso poderia dar ruim pra ele um dia. Tudo que o cara tava construindo poderia ruir por esse tipo de coisa que ele tava fazendo. E aí apareceu outro tweet de outra conta que teve quase meio milhão de views. E o tweet em si não chega a afirmar que o cara é pedófilo. Mas do jeito que foi escrito, fica tudo muito subentendido. Só piora. Eu fui pesquisar em cima de algumas coisas que achei suspeita. E PQP, não tem desculpa. Não tem. Você com 21 anos falando desse jeito com menores de idade. Não tem desculpa. 21 anos. Ele tinha 21 anos falando isso e conversando ativamente com meninas de 13, 14 e 15 anos. Pra mim, a partir de 15 anos já começa a vir os hormônios e a pessoa começa a conhecer mais sobre a sua sexualidade. Só que o foda é que com 15, as novinhas já tão dando aula já. Meu Deus, o cara também não se ajudou em momento algum. E pra vocês terem uma ideia, foi feito um documento no Drive com um monte de informações e links de mais um monte de post. Mas tá tudo em inglês e esse documento tem ao todo 174 páginas. Tem até print de conversa no WhatsApp vazado ali. E bem, o cara foi lá, abriu uma live e respondeu esse pessoal que tava falando dele. Salve, salve pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma livezinha de Forevs. Essa live aqui é uma live muito especial. É uma live onde eu quero me retratar sobre algumas coisas do assunto de ontem. A parte boa é que ele já começa a live já falando que ele quer se retratar. Ele não vem com aquele papo do quem me conhece sabe. Queria explicar pra vocês que ontem, quando eu fiz a minha live, eu ainda não tinha visto todos os posts do Twitter que a galera tinha feito. Na verdade, o que chegou em mim até a parte onde eu fiz a live de ontem foram umas coisas muito absurdas. Eu vi o post do pessoal brincando comigo, zoando, que o Davi começou a trabalhar pro Vini quando ele tinha 13 anos. Eu vi o post do pessoal tirando de contexto o strike que eu tomei no YouTube. E, mano, eu falei, velho, não é possível que o pessoal voltou em 2016, 2017 pra tentar me tirar de Cristo de novo. Pô, irmão, vocês têm que pensar antes de começar a postar aquelas coisas que você postou, né? Mas se você não pensou, agora tem que arcar com as consequências. Fiquei todos os meus tweets, vi que estavam falando absurdos sobre mim e abri a live falando que eu vou entrar com o processo com essas pessoas, o que eu continuo mantendo. Caralho! É. Mas eu percebi depois... Assim, se ele realmente tem base jurídica pra isso, estão mentindo sobre ele, beleza, o xista aí pra que ele corra atrás disso, né? Fui no Twitter e vi sobre tudo que estavam falando, que existia margem, sim, pras pessoas me tirarem do contexto e verem um monstro em mim, algo que, mano, eu tô há 12 anos trabalhando na internet. Então mostra o contexto das mensagens, porra. Mostra os contextos dos tweets. Então, é por isso que eu vim aqui falar com as pessoas que gostam de mim, com as pessoas que acompanham o meu conteúdo de verdade, que vêm e passam horas aqui nas lives ou vendo os vídeos no YouTube e que querem entender se a pessoa que eles acompanham é um tremendo de um filho da puta ou não. E é exatamente por isso que eu tô fazendo essa live. Essa live é pras pessoas que gostam do meu conteúdo. Eu não acho que a questão é essa das pessoas que gostam ou não do seu conteúdo. Eu acredito que a questão deva ser você mostrar o contexto daqueles tweets. Não sei, o cara tá meio enrolando nisso aí, né? Mas tudo bem. Os tweets que vieram pegar pra utilizar e falar tudo que falaram de mim são de 2016, 2017. Acho que tem alguns de 2018, quando eu tinha 20 anos. Então, o negócio de 2015. Nessa época, eu tava na Headstone Gang. Era um grupo onde no Twitter eu ganhava 100 curtidas. O meu alcance, ele era pra, tipo, 100, 200 curtidas. Pouquíssimas pessoas engajavam e comentavam também. Eram sempre as mesmas pessoas. Era o fanbase da Headstone Gang. Pessoas que eu tenho carinho até hoje. Muitas trabalham na equipe comigo. São pessoas que, naquela época, elas eram muito engajadas entre si. Eu não sei se elas ainda mantêm contato hoje. Espero que sim. Eu tenho memórias muito boas de todo esse grupo. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não eram pessoas desconhecidas, pessoas que eu não sabia, um escrito ali, eu aqui. Não. Eram pessoas que estavam todo dia interagindo e engajando dentro da Headstone Gang. Então, eu tinha o mínimo de contato com essas pessoas. Elas eram meus amigos e minhas amigas. Tá enrolando. E nessa mesma época, em 2017, é uma época onde eu era um mano da zoeira. Eu ainda não tinha tomado tanto de porrada que eu já tomei na internet. Então, ele era piada, era piadista. Como essa aqui, ó. Ó, 2016, ó. É, mas... Fabriquei algumas pérolas, velho. Esse aqui foi, inclusive, de onde eu tomei o meu strike por a pedra. Disse o Edredon, que o cobria e se revelou apenas de calcinha de renda preta, e disse... Esperei muito tempo por isso. Fique sobre eu e o Vini, a gente lendo e zoando. Inclusive, esse vídeo aqui foi inspirado e copiado do Celbit, que fez um bagulho parecido. E eu era muito fã dele. Pelo menos ele não falou que é fã do PC Siqueira, né? E nem do Michael Jackson. Era de zoeira never ends. Engraçadão, bro. Muito nerd trancado no meu quarto e falando um monte de zoeira na internet. A questão é que o humor realmente é muito relativo, né? Só que o cara no passado fazer esse tipo de coisa, e aí do nada ele tentasse um cara certinho, bonitinho, que eu acredito que ele tava querendo ser hoje, abre muita margem pra que as pessoas procurem o passado dele. E aí quando vê que o passado dessa pessoa não condizca o presente dela, aí os caras caem matando mesmo. Mas de novo, porque você trocar ideia com um cunho sexual com uma menor, mesmo que seja zoeira, mesmo que o humor seja relativo, eu acredito que é zoado. É difícil você tentar explicar, porque a maioria das pessoas, por mais que realmente tenha sido piada, elas não vão querer entender. Vocês cataram os tweets que estão tentando usar pra incriminar? Vocês vão ver que eu tava, todos eles, em tom de deboche, zoando, falando loucuras assim, do tipo, ah, eu na cadeia. Tipo, mano, eu tava comentando aqui no espaço público. Sabe? Não era uma coisa privada, era zoeira. Não era uma coisa que ele fazia escondido, né? Que naquela época fazia sentido pra mim, eu com os meus 20 anos e com cabeça de geleia. O problema também é o cara com 20 anos, mano, trocando ideia com menininha de 14, 13, 15. Assim, de novo, por mais que tenha sido zoeira, é muito zoado, porque é difícil você tentar levar isso só na piada, porque beira o nojento, beira o escroto. É difícil, foi mal forever, mas... Talvez eles tenham um ponto ali que seja válido, que é essa sua insistência em você querer trocar tweet desse jeito com um menininho menor de idade, cara. É zoado, foi mal. Existe uma coisa séria sobre esses tweets, que é o seguinte. Por mais que fosse só uma zoeira, e eu queria deixar muito claro que eu entendo que não dá pra se brincar com esses temas, hoje em dia, com 28 anos, 8 anos depois... Agora ele tá ligeiro, né? Eu entendo que não dá pra brincar com esses temas, são temas muito sérios. Só que não adianta mais nada. Que por mais que ali eu só tava zoando, tem pessoas que sofrem com isso de verdade. Então não dá pra você brincar com um tema como esse. Queria eu, na época, ser um pouco mais maduro e menos idiota. Mas, enfim, o que eu queria deixar claro pra vocês é que, além da zoeira, não existiu nada. O grupo da Redstone Gang é um grupo super engajado. Se qualquer coisa tivesse existido, o grupo inteiro saberia. Existiria já um... Putz, Forever, de lá de trás. Já teria gente... A essa altura de opinião. Tanto de massacre que eu recebi, pra levantar a mão e falar assim, ó, tá aí, fui eu. Eu passei mal, eu passei perrengue na mão do Forever. Ele é um monstro mesmo, ele fez isso, isso e isso comigo. Isso é verdade também. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Todas as pessoas que fazem parte da minha equipe, todas as pessoas com quem eu já trabalhei, todos os inscritos que eu encontrei em evento, tudo. Mano, não tem uma história de onde eu sou a porra do vilão e eu fiz mal pra caralho pra essas pessoas, mano. Eu sempre tentei... Ele tem um ponto. Agir o melhor que eu pude. Todas as pessoas da minha equipe sempre foram super reconhecidas, todas as pessoas que estão próximas de mim. Eu sempre trato com muita transparência todas as coisas. Ele tá me convencendo. Ele tá me convencendo de que realmente foi sua piada. Inclusive, por favor, parem de jogar esses problemas neles. Vocês não... Mano, eu sofri muito essa noite vendo o tanto de coisas que estavam falando no meu nome. Mas eu tô aguentando. É foda, irmão. Tem que tancar, velho. Agora, pessoas da minha equipe... Trampar na internet é isso. Talvez não tenham a mesma mentalidade que eu, cara. Enfim, o ponto era... Não existe nenhuma vítima. Vocês percebem? É uma história onde estão me acusando de uma coisa e não existe vítima. Não tem uma vítima. Tá ligado? Existe eu falando merda, sim. E eu me arrependo muito dessas merdas. É. Gostaria muito, muito, muito que vocês pudessem me desculpar. Principalmente as pessoas que tiveram algum gatilho com esses tweets antigos. Realmente, são piadas que eu acho que não se faz. Não dá pra se fazer esse tipo de piada. E eu com 20 anos... Relativo também, mas tudo bem. De zoeira, never end, desengraçadão na internet. Não tinha a menor responsabilidade e noção das piadas que eu tava fazendo das brincadeiras. Sendo que são muito, muito, muito sérias. No caso dele, faz sentido ele não fazer esse tipo de piada. A gente sofre com isso. Ele não é humorista de humor negro. Então, bom, é isso. Ele é um youtuber de monocot. Não tem o que dizer, mano. Fizeram todo um bafafá dizendo o quanto que eu sou um vilão, mas não tem ninguém pra vir dizer olha, eu passei isso daí na mão dele. Não, não existe. Vou lá tomar mais calmante. Ficar aguentando ver pessoas criando uma... Isso que a gente acabou de sair de um caso da Choquei, né? Imagina se por conta desses tweets aí o cara também acaba indo de arrasta pra cima. Quem vão ser os culpados agora? De coisas que eu nunca fiz. Nunca cometi nenhum ato ilegal. Nunca cometi nenhum crime. A única coisa que tem depondo contra mim é que eu mijei na rua no carnaval. De novo, mil desculpas a todas as pessoas que se sentiram muito mal com aqueles tweets. Eu entendo hoje, com 28 anos, sendo uma pessoa totalmente diferente, que evoluiu. Que, mano, esse último ano foi muito foda pra mim. Porque eu tive contato com muitas pessoas diferentes de mim e isso me deu muita oportunidade de crescimento pessoal. Enfim, mil desculpas às pessoas que, mano, me acompanham hoje, com 28 anos, um homem totalmente diferente da pessoa que estão tentando me incriminar dos tweets de sete anos atrás. Ele tá me convencendo. Mil desculpas, mesmo assim. Realmente, é um bom pedido de desculpa. Mil desculpas a todos vocês por terem visto todos esses tweets horríveis. Já estão todos apagados. E é isso. A partir de segunda-feira, a gente volta com as lives normais. Não tenho mais o que dizer, mano. Obrigado a todo mundo aí que apareceu na live. Amo vocês. Sinto muito que a gente esteja passando por isso. Não tem mais de onde eles desenterrarem nada. Tá tudo apagado. Assim, eu só discordo um pouco, né? Porque é aquela coisa. Quem não deve, não teme. Ou senão, ele pegar e explicar o contexto de tweet por tweet. Por mais que, talvez, ali, acho que 99,9% de todos os tweets que estão ali, tirando a burrice, né, como motivo principal do porquê que ele fez isso, a decisão dele sobre como que ele vai seguir com essa situação. Um beijo. Tchau, pessoas. É, o que eu posso dizer sobre isso aqui, ao menos pra mim, ele me convenceu. Realmente, ali, eu não vi maldade no cara. Não, acho que ele é um pedófilo. Foi só um monte de tweet que ele tava zoando e aí resgataram, então tentando imputar alguma coisa nele, né? Mas é isso. Boa sorte forever que ele consiga resolver a situação. E dá o like e se escreve.